Ae, bora jogar mais um combo challenge, dessa vez na dificuldade abyss. Lembrando que o combo challenge não depende do power do seu time, vai depender só do combo que você fizer. Então basicamente você vai querer dar perfect sempre, ok? Um diferencial aí do modo abyss é que essa forma aqui de aparecer o combo vai ser diferente em cada wave. Então nesse primeiro round, essa barrinha aqui, se você pode ver, eu não consigo mudar o tipo. Ele vai me obrigar a usar todos eles. Então, se você quiser fazer uma boa pontuação, você vai ter que se acostumar com todos os tipos, ok? Outra coisa importante é que no primeiro round eu gastei dois, aliás, no primeiro wave eu gastei dois rounds. Aqui eu vou poder gastar três. Se eu gastar mais do que isso, eu não vou conseguir chegar lá no final. Ok? Espero que ele não stune. Tomei um stone, não é o fim do mundo. Ok. De preferência eu não quero errar aqui, mas... Ah, droga. Ah, nice flow é suficiente. Tá, nesse round eu tenho que gastar um turno para cada lutador. Se eu gastar mais do que isso, eu já não vou conseguir passar. Vamos ver. Foi assim dessa hora. Não stune. Ok. Foi assim dessa hora. Então, para o próximo round eu tenho que estar aqui com quatro rounds left. Se eu tiver menos que quatro, eu não consigo passar Iori, porque cada um deles vai precisar de um combo de... Dois combo completo. Dois combo completos. Ok? Não precisa ser todo perfect, mas... Eu acho que dois great no máximo. Não posso dar. Como eu tomei stun, agora eu tenho menos espaço para erro. Mata, mata. Ae. Ok. Estamos bem ainda. Ok. Não estuma. Ok. Não estuma. Ok. Sobrou um ataque. Então, estamos na fase final. Agora é só levar esse Orochi e ganhar a premiação máxima. Mas provavelmente eu não vou conseguir pegar primeiro por causa desses great aqui. Mas chegando no Orochi você já vai estar lá no top acima dos 99 por cento, sabe? Uh. Tomei dois stunts. Três. Espero que eu ainda consiga matar o Orochi. Um. Talvez eu não consiga nem matar ele. É. Não matei. Mas... Tudo bem. Fiz aí uma boa pontuação. Vamos chegar aí top acima dos 99% Ah, ganhei primeiro Mas eu tenho certeza que no final do dia alguém vai me passar Então vamos ver aqui a pontuação Eu fui o único que chegou no Orochi Então você pode ver aqui pela pontuação Que ele não conseguiu passar do Iori Mas eventualmente alguém vai passar o Iori E vai passar a minha pontuação Que eu não fiz grande coisa Então é isso por hoje Até a próxima Falou!